Bom dia do Reino Unido. Muito obrigada por estarem aqui connosco hoje. Eu espero que estejam todos seguros e de saúde. Meu nome é Amanda Strassen e eu estou muito satisfeita por vos dar as boas-vindas para ouvirmos mais sobre o futuro tão emocionante da Jaguar Land Rover. Agora, dentro de alguns momentos, eu vou passar a palavra ao CEO da Jaguar Land Rover, Thierry Molloré, que nos vai fazer o anúncio de hoje. Mas antes de começarmos, gostaria de vos recordar que todos vão ter os microfones desligados e intencionamos terminar dentro de 30 minutos. Vamos então começar. Legenda Adriana Zanotto Bem-vindos. Tenho um grande prazer de estar aqui convosco, como CEO da Jaguar Land Rover, no próprio coração da empresa, em Gaiden, no Reino Unido. E eu percebo-me que tem sido um ano bastante difícil para todos, para as nossas famílias, para a indústria e para a economia. E não obstante esta circunstância, eu também tenho vindo a testemunhar a resiliência e a energia das pessoas que estão a lidar com estas adversidades sem precedentes. Eu gostaria de agradecer a todos pessoalmente. Mas agora, chegou a altura de pensarmos sobre o futuro. É a nossa responsabilidade. Temos estado sempre na vanguarda das tecnologias, dos veículos de luxo e intencionamos continuar assim. E agora é a altura de reimaginar o próximo capítulo para esta empresa única e para as duas marcas únicas que representamos, Jaguar e Land Rover. As marcas britânicas, esta tapeceria fina de designos intemporais que se identificam com as pessoas, as marcas que nos deixam com um sorriso cada vez que olhamos para elas, as marcas que criam uma ligação emocional, intimidade, que é verdadeiramente única no palco global. Basta andarmos por aqui nesta nossa magnífica fábrica clássica da Jaguar Land Rover para perceber qual a nossa história. Como membro do sistema ECO da TATAM, com a sua força industrial e com a sua posição a nível mundial, nós temos algo verdadeiramente único na Jaguar Land Rover, algo verdadeiramente único na indústria automóvel e agora é o tempo de pôr em prática este potencial. Em conjunto com os nossos profissionais talentosos aqui, na Eslováquia, na China e em todo o mundo, temos todos os ingredientes à nossa disposição para reimaginar esta empresa e as experiências que os nossos clientes procuram, reimaginar o benchmark do luxo para liderar na sustentabilidade e na qualidade, enquanto empresa, enquanto Jaguar e Land Rover. Temos todos os ingredientes para definir o que é que significa o luxo nos tempos modernos e no mundo de amanhã. Hoje, tenho grande orgulho em lançar a nossa estratégia Reimaginar, Reimagined, uma estratégia que nos vai ver a reimaginar o futuro do luxo moderno através destas duas marcas britânicas. questões diferentes. Satisfazer completamente os nossos clientes num mundo de verdadeiras sustentabilidades vamos permitir definir o luxo moderno e responsável. Em conjunto, vamos desenhar um novo benchmark com impacto ambiental e na comunidade nesta empresa de luxo. na base deste luxo vai ser esta capacidade que vão ter os nossos serviços conectados, as capacidades de software dos nossos veículos, das nossas tecnologias baseadas nos dados e a digitalização radical desta jornada do nosso cliente e desta experiência de propriedade. Para o fazer a Jaguar e o Land Rover, vai se tornar uma empresa mais ágil, uma que vai empoderar os seus profissionais, uma que vai confiar neles para serem disruptivos e com um objetivo claro. Enquanto a empresa, vamos se centrar na criação de valor, em dar qualidade e lucro e volume. A nossa visão é clara, tornámos-nos os criadores dos veículos de luxo mais desejáveis do mundo e dos melhores serviços para os mais sofisticados clientes. De facto, a nossa estrutura, os nossos investimentos, a nossa cultura, o nosso enfoque vão ser concebidos para satisfazer, para além das suas necessidades, todos os nossos clientes em cada fase da sua jornada. No centro do Reimagine, vamos ter a eletrificação das marcas Jaguar e Land Rover. A eletrificação é verdadeiramente algo de muito emocionante para nós. A serenidade, a calma, a suavidade da condução, o conforto da viagem, são todos os modos através dos quais podemos falar do luxo nos nossos veículos. A pureza do elétrico é o passo natural que segue, amplifica as nossas experiências sensuais, e incorpora tudo aquilo que um veículo de luxo moderno deve ser. Permite-nos jogar com os materiais, com a luz, com as formas, com os cheiros, para amplificar as emoções visuais e físicas dos nossos produtos. O luxo é clean. Baseado em arquiteturas esperadas, Jaguar e Land Rover vão ter duas personalidades distintas e únicas. As personalidades enraizadas nas suas histórias tão ricas, com tanta emoção, que foram concebidas para nos dar duas opções distintas de luxo moderno. A Land Rover vai continuar a ser o... ter os veículos mais capazes na gama SUV, combinando um design líder em termos mundiais, com uma engenharia robusta e tecnologias inovadoras. Vai dar luz moderno para as três famílias. A Land Rover, que tem uma sofisticação sem igual para os líderes, no Discovery, para a versatilidade do dia-a-dia para as famílias modernas, e o Defendings dá uma aventura sem paragens para os exploradores do século XXI. Nos próximos cinco anos, o Land Rover vai ter seis variantes só elétricas. A primeira vai chegar em 2024. Durante este período, o Jaguar vai passar por um renascimento completo para renascer como uma marca de luz puramente elétrica. uma carteira lindíssima de designs muito emotivos que se associam a tecnologias pioneiras que nos vão permitir reimaginar a marca Jaguar completamente. Para criar uma posição nova no mercado que vai nos permitir a pôr em prática o nosso potencial único, não simplesmente para os nossos clientes, mas para o negócio. Digo-vos hoje que esta jornada já começou e também vos digo que esta grande emoção de escrever o próximo capítulo da história desta marca tão poderosa é fonte de grande inspiração. Eu estou com enormes expectativas e eu sei que todos vós vão gostar de passar por esta fase. Naturalmente, como parte desta jornada, temos que tomar algumas decisões para manter a pureza da personalidade e também as tecnologias de eletrificação da próxima geração que estamos a desenvolver. Portanto, embora o emblema seja mantido, a substituição planeada do XJ não vai fazer parte da nossa carteira. O Reimagine vai ver esta transição para sermos uma empresa maioritariamente elétrica. Até ao final da década vamos ter alcançado este objetivo emblema por emblema. cada modelo vai ser disponível com toda a potência de bateria. Para além dos 100% das vendas de Jaguar esperamos que cerca de 60% dos Land Rovers vão ser vendidos também com estas potências de baterias. Tensionamos a eliminar o diesel até 2026, mas vamos alcançar as emissões zero em 2036. Mas não nos vamos limitar simplesmente ao puro elétrico à medida que a economia do hidrogênio se acelera e esta descarbonização da indústria global está a ter lugar. A tecnologia das células de combustível é o passo seguinte. Nós vamos começar a testar novos protótipos no Reino Unido já em suas estradas este ano. Esta nossa viagem tão rápida em prol da eletrificação vai contribuir para o nosso objetivo de nos tornarmos uma empresa com zero emissões de carbono em 2039. Para acelerar este nosso caminho até essa data, a sustentabilidade vai estar no centro de tudo o que nós fazemos. A materialidade, a engenharia, o fabrico, a cadeia de abastecimento, recursos humanos, investimentos, serviços, uma equipa globalmente trabalhando em todos os canais, as marcas e a experiência do cliente que vão reportar a mim diretamente em conjunto. Nós vamos reimaginar um luxo sustentável, responsável. Conceber o ecossistema certo é essencial. Nós já temos milhares de engenheiros de software aqui nas empresas no Reino Unido, na Irlanda e na China. Hoje representa um em cada quatro dos nossos engenheiros o número que vai com certeza aumentar. mas é aqui que sermos parte do Trata Group é uma vantagem. É uma empresa mãe que não tem medo de assumir passos arriscados, particularmente está alinhado com a sua missão global e a sua estratégia. Nós temos tantos dos ingredientes que nós precisamos aqui no nosso grupo. É uma oportunidade única. Também tem a ver com fazermos parcerias com os principais líderes da indústria, enquanto que os outros têm que se basear simplesmente nas parcerias externas. Nós temos o acesso natural a alguns dos principais atores do mercado, na energia, na tecnologia, na comunicação e no software. As empresas de tecnologia com capitulações do mercado de mais de 100 mil milhões de dólares e com a responsabilidade de transportar cerca de 25% do tráfico de internet de todo o mundo. O potencial é incrível. O nosso potencial é incrível. Traduzido na prática significa que nós vamos entrar num programa em que vamos avançar rapidamente. Vamos continuar a alimentar as nossas parcerias com as principais universidades, institutos académicos e outras iniciativas inovadoras do governo britânico. Vamos continuar a investir no Advanced Driver Assistance Systems e desenvolver parcerias adequadas para avançarmos para os níveis mais elevados de autonomia, todos para valorizar a experiência desta caminhada. Em conjunto, como parte deste compromisso anual de cerca de 2,5 mil milhões de libras para investimentos inteligentes, vamos reimaginar Jaguar Land Rover como uma tecnologia do luxo sustentável líder no mundo. Ao brigo desta transformação digital, vamos ter novas experiências, novos níveis de intimidade em nossos serviços conectados aos nossos clientes, muitos dos quais nunca imaginámos. Este ecossistema inovador e empresarial já está a ser desenvolvido graças à nossa equipa InMotion Studio 107, vai desempenhar um papel significativo à medida que nós criamos e que vamos aumentar a escala dos nossos serviços de mobilidade. Serviços como, por exemplo, o modelo Pivotal, flexível, no Reino Unido, que alcançou um crescimento de 750% durante este ano fiscal, é líder neste caminho. É um caso de êxito lucrativo que está em crescimento Pivotal, vai agora entrar nos novos mercados. É um futuro muito emocionante. Do ponto de vista do fabrico, a visão é muito simples. Desenhar novos padrões de benchmark em qualidade e eficiência para o setor de luxo. A nossa estratégia de arquitetura é a componente central à medida que nós progredimos nos ciclos de produtos e fazemos a transição para uma empresa baseada nos veículos da bateria. Para chegarmos lá, temos que entregar três arquiteturas, duas para a Land Rover e uma plataforma BEV para a Jaguar. Esta abordagem vai estar na base da nossa estratégia de darmos personalidades diferentes às nossas marcas. A primeira a aparecer vai ser a nova plataforma Flex MLA para a Land Rover. Vai proporcionar motores de combustão interna eletrificados numa fase inicial, mas depois com uma capacidade plenamente elétrica à medida que nós desenvolvemos o nosso produto durante os próximos cinco anos. Para além da MLA, temos uma arquitetura BEV chamada EMA, Electric Modular Architecture, uma plataforma que vai apoiar também os motores de combustão interna sofisticados e eletrificados. De modo a fazermos uma boa transição para uma empresa de veículos de bateria, precisamos de reimaginar as nossas operações de fabrico e também as nossas cadeias de fornecimento. Com um enfoque claro na criação de valores, nós vamos dar a dimensão certa, vamos dar um novo objetivo e reorganizar. a simplificação é o tópico central. Do ponto de vista do fabrico, nós vamos manter todas as nossas fábricas e unidades de montagem no globo. Através da reorganização, vamos simplificar e racionalizá-las. Isto vai nos permitir acelerar os investimentos em cadeias de abastecimento da economia circular como parte dos nossos objetivos de sustentabilidade e das nossas ambições. vamos ter mais promenores à medida que avançamos com o ciclo de vida dos produtos, mas posso confirmar que, assim como sermos o fabricante da arquitetura MLA, a nossa fábrica em Solid Hall também vai trabalhar na plataforma BF da Jacquard. Haywood vai ser o destino para o fabrico da nova arquitetura EMA. Vamos valorizar os nossos benefícios das fábricas na Eslováquia e na China, que já são as fábricas mais eficientes em termos da qualidade como foi reconhecida pela JD Power. E o que vai acontecer com o Castle Bromwich? Em primeiro lugar, vamos continuar com a produção dos nossos emblemas já existentes até ao final do seu ciclo de vida e depois, paralelamente, estamos a explorar oportunidades para dar um novo objetivo a esta fábrica que irá beneficiar da consolidação das nossas operações que estão espalhadas atualmente nos Midlands e no Reino Unido. Vamos também valorizar os serviços personalizados na nossa Special Vehicle Operations para continuarmos a oferecer veículos verdadeiramente personalizados para os clientes de ambas as marcas. Naturalmente, este caminho em prol da eletrificação das nossas duas marcas vai requerer uma visão clara do nosso posicionamento da nossa cadeia de valor para estas tecnologias. Nos últimos 12 meses enfrentámos o impacto económico da Covid para além dos eventos contrários de uma mudança acelerada na indústria e o Brexit ainda, mas como os últimos resultados financeiros mostram, as provas mostram claramente um negócio muito forte graças à nossa equidade da marca em mercados tão inusiasmantes como a China e os produtos fantásticos como por exemplo o novo Land Rover Defender consolidando e expandindo em massa as iniciativas que nos davam muito cash. Recentemente lançámos uma transformação plena do programa chamado Refocus que é o mecanismo de uma execução excelente e veloz que faz parte do Reimagine uma cultura de colaboração que é essencial à medida que nós avançamos por estas mudanças e mantemos o nosso ritmo mas deixem-me garantir o recentral Refocus é o dia a dia é a nossa nova mentalidade. Nós somos uma empresa centrada nas pessoas de muitas maneiras temos um tamanho muito humano entre gigantes é uma vantagem e nós precisamos de utilizar esta vantagem vamos agarrar nesta vantagem para agir mais rapidamente para sermos mais rigorosos para sermos mais disciplinados para ter um bom comportamento para proporcionar como uma empresa tecnológica não é dizer-nos simplesmente que somos uma vamos centrar no cliente obcecados de maneira de dar um serviço flexível esta eficiência no enfoque vai nos ver numa jornada de adaptação permanente beneficiando as nossas eficiências significativas proporcionando resultados com rapidez e com objetividade do objetivo reduzindo os níveis de gestão na empresa uma empresa mais ágil com uma nova dimensão que nos vai dar a estrutura para sermos bem sucedidos no mundo de amanhã esse sistema nervoso central da nossa estrutura vai ser a transformação digital radical os dados são a espinha dorsal dos nossos produtos o ciclo de vida dos produtos existentes a qualidade do nosso fabrico o oxigênio da nossa cadeia de fornecimento o apoio e os serviços que nós proporcionamos aos nossos clientes do futuro finalmente vai existir uma racionalização da nossa infraestrutura não fabrico no Reino Unido para ajudar ainda mais esta cooperação entre as diferentes unidades e uma tomada de decisões ágil o centro em Gaiden o Advanced Product Creation vai se tornar o símbolo deste esforço o coração desta nossa empresa cada vez mais equipas vão passar para uma única localização aqui a nível central a equipa executiva já o fez juntando todos estes ingredientes estamos no caminho para uma margem em bit com dois dígitos e um cash flow positivo com a ambição de conseguirmos ter cash positivo líquido em 2025 em última análise a nossa ambição é tornarmos uma dos nossos principais fabricantes de veículos de luz do mundo senhoras e senhores Reimagine é a nossa estratégia clara e garanto-vos que nós vamos agora começar a correr numa sucessão de corridas nós conseguimos um roteiro para nos dar uma direção mais clara para a empresa e para as suas duas marcas vamos tornar uma empresa ágil com um processo de fabrico simplificado e um negócio que vai olhar para os seus parceiros incluindo dentro do Tata Group para podermos avançar e podermos cumprir as nossas missões em termos de sustentabilidade tecnologias em serviços conectados de digitalização para os nossos clientes em conjunto nós vamos reimaginar Jaguar com uma marca de luz puramente elétrica com uma nova carteira de design extremamente emotivos de grande beleza e tecnologias da próxima geração vamos reforçar a liderança do mundo da Land Rover no segmento subluxo com a pureza da eletrificação duas marcas duas personalidades distintas ambos ligadas pelos elementos de qualidade e sustentabilidade que estão na base do futuro da Jaguar Land Rovers no luxo moderno por design é a nova estratégia reimaginar muito obrigada que futuro extraordinariamente emocionante para a nova Jaguar Land Rover muito obrigada a Thierry e muito obrigada a todos em todo o globo por nos estarem aqui a presenciar para mais informação sobre aquilo que ouviram hoje por favor podem ir ao jaguarlandrover.com traz strategy mantenham-se seguros e com boa saúde muito obrigada e adeus e com boa saúde e com boa saúde e com boa saúde e com boa saúde